Marcos 6, 49 diz assim ó, eles porém vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, olha só que interessante, na primeira experiência de Marcos 4, 38, Jesus está com eles no barco, eles gritam Jesus socorre, nessa segunda experiência aqui, Jesus já não estava dentro do barco, Jesus estava fora do barco, quando Jesus estava fora do barco irmãos, eles gritaram também, com base na primeira experiência, eles gritaram, mas gritar ali já não era mais a saída, e sim pelo contrário, ir ter com Jesus, olha só que poderoso isso aqui irmãos, quando você é novo convertido, dependendo do nível de revelação que você tem, Jesus está com você no barco, e você grita, Jesus vem ao seu socorro, mas com o passar dos anos, a sua experiência com Deus precisa avançar, e a questão é, outra tempestade, outras lutas, outras crises, Jesus não está mais no barco, sabe onde Jesus está? Fora do barco, e eles aqui Débora, eles gritaram, ah Jesus, ah, eles gritaram desesperados, mas não resolveu o problema, talvez você esteja me olhando aqui, meditando, é a minha vida, eu estou gritando, parece que Jesus esqueceu de mim, preste atenção, a questão aqui agora não é mais gritar por socorro, a questão aqui é estar onde Jesus está, é sair do barco e ir em direção a ele, vamos supor que esse tapete aqui é o barco, na primeira experiência eles gritaram, Jesus estava dentro do barco, o que aconteceu? Jesus acordou e repreendeu a tempestade, nessa segunda experiência aqui, Jesus não estava mais dentro do barco, é, não, Jesus estava fora do barco, e eles gritaram, não resolveu o problema, sabe o que que resolveu o problema? Quando um homem dos doze, sai do barco e vai ter com Jesus, meu Deus, aqui a solução não é mais gritar não, aqui Lucas é exercitar a fé, é se posicionar em fé, de querer estar aonde Jesus está, Jesus está aqui, meus irmãos, e eu louvo a Deus pela sua vida, que como eu, se posicionou em fé, para estar nesse culto presencial, porque eu sei que há luta na mente, há medo, há temores, mas o Senhor nos guarda, amém?